Docker é a Jess Frazel, agora ela está na Microsoft, ela é dev-advocate lá. X11, todo mundo está por dentro de como é que funciona, não precisa ser muito específico, até porque eu não sei muito específico sobre como é que funciona o Shorg, o Wayland, o MIR, enfim, basicamente é o seguinte, as aplicações, para elas conversarem com a interface gráfica que você usa, elas mandam os comandos delas para dentro de um socket, que fica geralmente no barra TMP. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Agora, a malandragem para fazer isso funcionar é bem simples. Vocês vão montar esse socket dentro do container, que quando as aplicações vão definir uma variável de ambiente, que é dizendo qual é o display que elas têm que enviar, e quando a aplicação dentro do container estiver rodando, ela vai achar que ela está conversando com um Shorg que está dentro dela. E na verdade não, está funcionando lá no teu host. É um hack, é uma gambiarra, mas é uma gambiarra muito bonita. Por quê? Por que fazer isso? Eu rodo, sei lá, eu diria que 99% do que tem na minha máquina roda em Docker. Eu tenho, sei lá, o Git, porque eu fiquei preguiçoso de arrumar ele para funcionar transparente, porque eu tenho essa premissa. Se está funcionando ali, tem que funcionar transparente. Eu tenho que esquecer, ou mais próximo de me esquecer, que eu estou rodando um container. Não tem que parecer que eu, não tenho que ir lá, digitar muita coisa. E eu fiquei com preguiça na época, uma hora vou terminar isso, é o Git e o VI, que é para, tem que ter um fallback, se der alguma merda eu tenho o VI para mexer. Por que eu faço isso? Eu não tenho que me preocupar se as aplicações estão enchendo de lixo no meu computador, porque quando morre o container, morre tudo com elas, exceto o que eu quiser que fique na minha máquina. Eu não preciso ter que, por exemplo, se eu vou rodar uma aplicação, quando eu vou iniciar ela, eu não preciso me preocupar se ela está instalada ou não. Eu posso remover a imagem do container, quando chamar de novo ele vai baixar a nova imagem e vai fazer funcionar. É divertido, depois eu vou falar, é frustrante, mas é divertido mexer com isso. Tu te sente um cientista, quando as coisas funcionam, tu fica, eu consigo, eu sou o máximo. É bem legal, as pessoas costumam, quando tu fala, eu rodo o Chrome no Docker, as pessoas ficam, uau, como ele manja de Docker. É bacana, a sensação que dá para ti é muito boa, principalmente quando tu tem algumas coisas, como eu sofro de síndrome do impostor. Então, as pessoas falando bem das coisas que tu faz, te fazem bem. Mas não é tudo uma maravilha. Tem alguns probleminhas que acontecem, por exemplo, se tu quiser, sempre tem algum jeitinho, entendeu? Mas um problema que eu tenho bastante, que eu sempre falo, é que quando eu estou rodando alguma aplicação, por exemplo, o Telegram, e alguém me manda um link, eu tenho que copiar esse link e colar lá no meu navegador. O Pedro, na plateia, ele me deu a dica de montar o debus lá dentro, mas eu não consegui, ainda não deu tempo para olhar bem, quando eu tentei, rapidinho, deu problema. Eu tenho que ver por quê. De vez em quando, alguma coisa, por exemplo, quando eu rodo, para eu rodar mais de uma aplicação que vai usar som, eu tenho que usar um terceiro container, que é do pulse áudio. Porque senão, se eu for usar o alça direto no container, quando eu for subir um outro, ele vai reclamar que o dispositivo de áudio já está sendo usado. E de vez em quando, morre o container do pulse áudio. E tu não nota. Daí, quando tu vai precisar do som, ele não está funcionando. Esse tipo de coisa acontece. Às vezes é bem frustrante quando uma coisa não funciona. Tem container, quando tu vai montar a imagem dele, não é só isso. Essa é uma das partes mais frustrantes. Quando tu vai montar uma imagem nova, tu vai lá olhar a aplicação, quais são os requisitos, e eles falam, ah, isso, isso e aquilo. Mas não é só isso, isso e aquilo. Porque eles assumem que vocês têm várias coisas instaladas na máquina de vocês, porque todo mundo tem essas coisas instaladas na sua máquina. Só que o container não, ele é lisinho. Ele só tem o mínimo do mínimo para funcionar. Então, essas coisas ficam ocultas para quando tu vai instalar elas. E é bem frustrante quando não funciona. Teve já jogo que eu fui fazer a imagem, e eu passei, sei lá, uma semana para descobrir qual era a dependência. Era uma dependência ridícula, quando eu não acredito que eu não testei isso. Mas quando eu consegui, eu me senti o máximo. Ah, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão já, tá? Porque provavelmente eu vou levar muito menos tempo do que tem para o slot. Até porque eu estou nervoso, então eu estou acelerando. Como é que eu faço isso, tá? Tem um detalhezinho, que é aquele xhost local, lá no início. Você só precisa rodar uma vez por sessão, tá? Então, o que eu faço, na prática, é colocar no meu script de inicialização para rodar ele. Para que é esse cara? Porque, no caso, o que eu uso é o Shorg, e por padrão, ele não permite acesso a ele que não seja pela tua máquina. E quando tu sobe um container para o Shorg, é como se fosse uma máquina rodando na rede. Então, ele não permite esse acesso. Aí, tem que alterar a CL dele para permitir isso, tá? Fora isso, o que tem ali é a montagem do socket, tá? E a variável de ambiente do display. Por que está só "-e display"? Porque o Docker entende que se tu botar dessa forma, é para ele usar a variável de ambiente que já está na tua máquina. Já tem lá, tem muita gente que ensina na internet a colocar display igual a display. Na verdade, display igual a dollar display. Não precisa, só coloca "-e display", e ele vai entender. Em alguns casos, eu não sei bem por que, por exemplo, o VLC, ao menos todas as imagens que eu testei, eu usei a da Jess, que para mim é a que está melhor montada, ela não funciona se tu fizer com "-e display". Tem que colocar display igual Unix display. Beleza? Senão ele abre o VLC, só que o vídeo e as coisas em si não aparecem, só aparece uma caixa do VLC. Agora vocês vão vendo que o comando vai, na verdade, evoluindo, tá? Eu vou mudando, só para vocês verem como é que funciona a cabeça desse maluco aqui, quando ele vai montando os comandos. que depois, quando eu for mostrar como é que eu faço, vai ser uma tripa gigantesca de comando de run. Aqui eu adicionei para fazer a aceleração por hardware. Só coloca ali, device, o caminho para o dispositivo. O áudio. Eu sempre recomendo que use o pulse áudio. Depois de um tempo, eu comecei fazendo desse jeito e era muito ruim, exatamente porque se um está funcionando com áudio, o outro não consegue, ele sobe, mas não dá áudio nenhum e tu não entende porquê, fica ali porquê, mas porquê, porquê. Aí tu fala lá do Docker Logs e ele fala, dispositivo já está em uso. A webcam, mesma coisa. Coloca o caminho para ela. Por padrão vai ser dev, vídeo 1, vídeo 0, mas pode mudar. Se você tiver imagem de uma webcam na máquina, alguma coisa assim, ele vai mudar o caminho. A hora do sistema está ficando errada. Aqui depende muito de como é que é a tua distro e a distro que está usando de base para a imagem. Mas a ideia é a mesma. Imagina que vocês já estão pegando a ideia. Pega o caminho que está na máquina de vocês e manda para dentro do container. Para não perder as configurações, pega o caminho que é onde ficam as configurações desse aplicativo. Geralmente vai ser lá no ponto config do root do usuário, da pasta do usuário lá, do diretório do usuário. E manda para dentro do container, no caminho em que a aplicação vai rodar. Aí eu botei root, porque é muito comum, apesar de eu faço isso, mas é errado tu subir mesmo dentro do container como root. Isso é uma coisa que eu tenho que atualizar nas minhas imagens, mas é só um exemplo aqui. Isso aqui eu fiquei muito feliz quando eu fiz funcionar, que era uma coisa simples, mas para mim parecia uma grande sacada, que é montar o barra dev e barra input lá para dentro também. Aí funciona o teu controle do videogame, ou o que tu quiser que seja um dispositivo de entrada, vai para dentro do container também, e ele vai aceitado numa boa. Só tem um detalhe. Nesse cara aqui, que é o seguinte, eu já notei que quando tu monta esse barra dev e barra input, o teu dispositivo já tem que estar conectado. Não adianta montar, subir e daí conectar o dispositivo. Ele vai considerar só o que tiver no momento montado ali. Inclusive, se desconectar o dispositivo e reconectar, grande é a chance de que ele não vai reconhecer de novo. Ele vai perder a conexão, você vai ter que derrubar o container e subir ele de novo. Isso aqui é o seguinte, esse gif aí foi exatamente a sensação que eu tive quando num meetup, em 2016, eu conversando com o GoMax, não sei se vocês conhecem o GoMax. Alguém conhece o GoMax? É o Rafael Gomes, para mim ele é a referência de Docker aqui no Brasil. Ele, o Boina, enfim, a gente estava conversando sobre isso e ele falou, tá, mas se tu consegue rodar com o Docker, tu não consegue fazer um compose disso, e por exemplo, botar toda a stack de aplicações que a minha empresa trabalha dentro de um compose e eu só chamar pelo compose e sair funcionando, compartilhar com meus colegas e eles darem um compose up ou um compose up, qual a aplicação, e ele vai chamar a aplicação correta, já tudo. E eu fiquei desse jeito, uau! Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi testar, eu acho que eram umas 11 horas da noite e funcionou de cara, não teve muito estresse. Eu pedi para um amigo meu testar com o Mac, também funciona, enfim, depois eu vou mandar um artigo que fala sobre isso. Dicas. Essas dicas são assim, coisas baseadas na minha experiência mesmo, eu me quebrei muito até resolver fazer esse tipo de coisa. Quando eu coloco as flags do Docker para rodar, eu tento ao máximo botar elas em ordem alfabética. Aí tem algumas coisas que tu vai ter que acabar criando uma convenção, por exemplo, dois ifens vale como antes, ou no meio e tu desconsidera. É uma coisa que tu vai definir. Eu coloco primeiro os que são com dois ifens para flag e depois coloco os outros, sempre mantendo a ordem alfabética. Porque na hora que der problema, vai ser muito mais fácil de vocês acharem onde é que está o problema, onde é que está, qual é a flag, ah, é tal, mas onde é que ela está. dá uma trabalheira. Faz um script e coloca os comandos como se fossem funções e só faz um search dele para dentro do teu terminal. Depois tu vai rodar eles como se fosse um comando normal. Vou mostrar ali depois. É bem tranquilo. E, se, por exemplo, vocês quiserem fazer igual eu faço que eu tenho ali, por exemplo, o meu screenshot do meu computador é feito com um container. Meu computador é lento, vocês vão ver, mas funciona. Eu aperto o print screen e ele tira o screenshot. Demora, mas ele tira. Usem o modo detet, porque o que acontece? Se vocês rodam, por exemplo, usando ali aquele menos menos RM, que é para ele remover o container no fim do uso dele, vai ficar preso o terminal de vocês. A menos que vocês mandem ele para background, por fora, coisas assim. é mais fácil fazer com menos D e colocar na função de vocês lá para matar aquele cara quando começar. É uma coisa que eu aprendi com muito esforço. A hora da demo. Aí vem a pequena surpresa. Vocês já devem estar imaginando. A própria apresentação foi uma demo, porque eu estou rodando esse Chrome num container. Se vocês quiserem ver mais coisas, dá muito tempo, era para ser uma hora, eu levei 20 minutos por causa do nervosismo. mas roda tranquilinho. Algumas indicações que eu tenho. No Telegram tem o Docker.br, tem 3 mil pessoas, alguém vai ter a resposta para a dúvida de vocês. Está lá eu, Gomex, Boina, FIC, enfim. Tem o livro do Gomex, Docker para desenvolvedores, Ah, mas eu não sou desenvolvedor. Não tem problema. A moral dele, na real, é para pessoas que têm zero experiência com Docker. Como o Gomex sempre fala, se vocês lerem esse livro, se vocês não sabem nada de Docker, lerem esse livro e não entenderam alguma coisa, tem que abrir uma isha com ele, porque ele está falhando. Não é vocês que estão falhando. Tem um capítulo lá sobre Gui em Docker, que fui eu que escrevi, inclusive. Esse livro, ele, na verdade, ele é código livre. Está no GitHub para contribuírem. Quem puder contribuir, eu indico, é muito bom a experiência de escrever. Meetup de Docker, não importa a região de vocês, eu botei, antes era o link para Porto Alegre, agora para os meetups que tem pelo mundo inteiro. Qualquer lugar, entrando nesse caminho, vocês vão cair lá nos meetups de Docker. tem o post da Jess, que para mim é a pessoa que melhor entende sobre isso, e tem o meu post. Fomos os primeiros? Não. Inclusive, uma coisa, a primeira pessoa que eu achei que fez desse jeito que eu fiz, foi onde eu aprendi na prática, depois eu aprendi muita coisa lendo o artigo da Jess, mas a primeira vez que eu rodei foi um Firefox e quem escreveu foi o Fabio Rehn, que é daqui de Porto Alegre, é formado na PUC. Não sei se ele está morando em Porto Alegre, mas ele é daqui. A primeira vez que fizeram isso, para vocês terem uma ideia, foi com o VNC dentro do container e foi, se não me engano, eu não sei se foi um mês ou se foi duas semanas, mas é muito próximo do lançamento público do Docker, 0.3, foi a primeira vez, assim que saiu, logo depois já tinha alguém fazendo isso. Foi feito com VNC, depois foi feito com SSH, usando o forwarding do X11, e depois foi descoberto essa gambiarrinha marota. Se alguém quiser contribuir com essa apresentação, ou quiser usar ela, ela é Creative Camels, está aí, está no GitLab, não porque a Microsoft comprou e tal, faz muito tempo que eu botei lá, é porque eu queria descobrir como o GitLab funcionava. E obrigado. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? vou te fazer uma pergunta, você me disse se eu estou viajando demais, mas você já tentou fazer uma inception de, por exemplo, eu uso o Arc hoje, e eu tenho o Wayland como o meu default, mas eu sinto falta de várias coisas do XORG. eu consigo fazer essa camada, eu rodar um XORG, subir um container com ele, e fazer isso para eu usar o XORG dentro do meu Wayland, por exemplo, fazer algo desse gênero? Eu também uso o Arc, e sim, tem, tem na verdade, eu esqueci de colocar, porque foi uma coisa que eu descobri depois, e sei lá, me deu um branco de colocar ali nas indicações, tem inclusive no GitHub, depois eu procuro e te passo, uma ferramenta que faz isso para ti. Eles achavam que não era legal usar, depender do gerenciador que a pessoa usasse na sua máquina, então o que eles fazem é, eles sobem, pode escolher, se tu quer o Wayland, se não me engano, é o Wayland e o XORG, pode escolher, não tem o Mir nele. Mas tu escolhe qual que é, e ele vai subir um container daquele, cara, e já vai fazer todas as integrações internas ali. Mas dá, dá. Até onde eu li, eu não vi ninguém que usa, já me falaram dele, daí eu pesquisei, fui lá, olhei, achei bacana, mas a Jazz, agora, ela está fazendo exatamente isso. Na máquina dela, agora é tudo, 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 tudo é container. Ela, inclusive, usa Gintu. Mas dá, dá. Eu não sei como seria, por exemplo, se cair teu XORG que está no container, o que vai acontecer, então tu vai perder tudo junto. Mas dá. Valeu, Marco. Boa palestra. Eu não entendo nada de Docker, até a ideia para tentar ver quais as potencialidades, e achei interessante até para o usuário do desktop. mas me ficou a dúvida que sim, tu faz um container para cada aplicação, por exemplo, um para Chrome, um para Firefox, um para CallWriter, para Gedit, e por aí vai. Sim, sim. Na verdade, não é necessariamente eu, é um pouco, nesse caso, eu faço muita coisa, mas na prática, na prática mesmo, o que eu faço é, eu tenho a tendência a confiar nas pessoas, não sei se isso é certo ou errado, mas o que eu faço geralmente é, eu vou no Docker Hub, procuro pela aplicação que eu quero, se ela estiver lá, e o Docker File estiver público, eu dou uma revisada nesse Docker File, e tendo a, ou usar essa imagem da pessoa, ou uso ela como base para adicionar alguma coisa minha. Se não estiver lá, eu vou fazer uma imagem minha. Tem algumas já, já fiz também PR, para imagens que eu uso, do Telegram, do Chrome, inclusive, a maior felicidade que eu tenho até hoje, é ter a minha PR aceita pela Jazz para a imagem do VS Code, eu vou mostrar aqui as aplicações que eu tenho. pode ver que a lista é bem extensa, tem muita coisa que eu não atualizo há muito tempo, porque ainda está funcionando porque eu quero. Tem várias coisas aí. Como é que eu faço, eu acabei não mostrando, como é que eu faço para chamar essas aplicações? O que eu faço é chamar assim, eu chamo exatamente como se fosse um Chrome mesmo, ou, por exemplo, o Telegram que não está aberto, eu posso fazer aqui. Como eu falei, meu micro é meio lentinho. E tem um detalhe da imagem do Telegram, mas vamos ver se vai... Enquanto isso, eu vou abrindo aqui. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer, ver o que é o problema e fazer a PR. Eu já meia do Telegram já com medo disso acontecer, que às vezes ela não sobe, ela dá erro assim que ela sobe e nos logs não aparece nada. Mas isso é um problema... Não aparecer nada no log é um problema da aplicação, porque eu não sei se vocês usam o Telegram desktop. Ele não manda log de nada. Mas se eu chamar ele de novo aqui, agora ele vai abrir por algum motivo. O que eu faço é o seguinte, eu tenho todos eles como se fossem funções, pode ver. Agora ele abriu. E daí pode ver que eu coloco tudo em ordem alfabética ou o mais próximo que eu consigo disso. Se vocês forem ver, por exemplo, como é que é o run do Chrome, ele é uma pequena tripa gigante. É enorme mesmo. Então seria muito trabalho digitar tudo isso. Por isso que eu faço essas funçõezinhas. Aí o que eu faço é o seguinte, lá no... no meu SHRC, eu coloco ele como source. fiz um source dele ali, e daí ele roda aquelas funções como se fossem um comando ali. Eu estou rodando naquela função sempre que eu chamo. E também, lá nesse script, lá no início dele, eu fiz... Cadê? Não, acho que é no final. Fiz essa malandragemzinha aqui para, por exemplo, eu chamá-los nos... Quando eu uso um launcher ou alguma coisa, um atalho do meu sistema, eu mando rodar esse script e coloco daí o comando. Script, Chrome, por exemplo. Daí ele já sabe que ele tem que chamar a função do Chrome. É assim que eu faço a malandragem para usar ele. Respondi a outra pergunta? Mais alguma? Eu achei bacana isso aí porque, assim, às vezes a gente tem máquina de desenvolvimento, por exemplo, um trabalho, tem que manter N versões de editores, etc. O cara tem que usar uma IDE, sei lá o quê. Daí parece ser bem interessante e fácil de manter, distribuir uma versão nova das coisas, com essa abordagem. Mas eu fiquei curioso de saber como que é a tua percepção para, no dia a dia, se tu sente muita diferença de performance quanto o que tu executa no ativo e o que está instalado ali. Fora os problemas que tu já comentou, se tu percebe que tem alguma sensível diferença ou não, se seria aplicável usar isso nesse cenário. bem, como eu falei já várias vezes a minha máquina é bem lenta, sabe, ela tem já uns 4 anos, tem 2 gigas de RAM e tal, na verdade eu acho que ela já está com 5 anos. Então, acaba assim, era lento e continua lento. Eu não tive muito, eu de tempo, percepção do tempo para a aplicação subir, eu não notei diferença. Só que, claro, é uma coisa de percepção, já era meio lento, o que eu notei, por exemplo, é que eu tenho muito mais, isso é uma coisa que eu não comentei nas vantagens, eu tenho muito mais controle sobre o que a minha aplicação faz. Por exemplo, esse Chrome que está rodando aí, ele está limitado a 1 giga. Eu já limitei ele a 512 MB de RAM e ele sobe. Depois que tu abre umas 3 abas ele dá crash. Mas ele sobe. Então, o que eu consigo fazer é, continua lento, mas antes eu subia o Chrome e eu não fazia mais nada no meu computador. E, sei lá, eu gosto de usar ele, me acostumei. Então, o que eu faço é isso, eu limito ele e isso me permite abrir outras coisas. Já, já, eu já usei no trabalho, já testei. Inclusive, uma vez eu fiz uma coisa que eu não recomendo ainda, não testei como fazer melhorar isso, mas eu já botei uma aplicação para rodar dentro de um servidor e aparecia na minha tela. Cara, tem um pequeno pênalti de RAM. Porque quando você abre o aplicativo direto no seu sistema operacional, ele só vai carregar, por exemplo, uma biblioteca compartilhada, ele só vai carregar uma vez. Quando você está usando Docker, pode ter duas imagens, o cara pode ter feito uma em cima do Debian ou em cima do Ubuntu. Então, por exemplo, a Libc está em versões diferentes. Então, ele vai ter duas Libc carregadas na memória. Sabe? Então, esse é o direto. Mas, de processamento, não. De processamento é minúsculo. Tem, mas é minúsculo. Não vai ser o seu problema. Eu vi que tinha uma pergunta lá para trás. Eu não sei bem quem era. Também não perguntei se eu te respondi. É, na verdade, é bem básico. Da máquina que você está rodando de dependências, simplesmente eu tenho um Docker e um X e vai, ou eu tenho que estar instalando outras dependências, outras coisas, algum erro com essas aplicações moderninhas, Chrome, VS Studio, VS Code, essas coisas? Olha, o que eu lembro, eu não tive que instalar mais nada. O que eu talvez tenha que ter tido de instalar, se não me engano, foi o X-Host, porque o usuário não vem por padrão, aí eu tive que adicionar ele. Mas eu não lembro de ter tido muita coisa, não. Eu queria ter formatado semana passada, mas acabei não tendo tempo, exatamente para poder responder melhor essa pergunta. Eu já estava pensando nisso, em falar sobre isso e não deu tempo. Obrigado. Tu acabou de comentar ali que tu rodou remoto no servidor e puxou a aplicação para rodar na tua máquina e tu falou que não é recomendável. Eu queria que tu explorasse mais um pouco isso de rodar o container e puxar a aplicação e rodar remoto na tua máquina. Qual que seria o problema, as implicações disso? Ficou extremamente lento. Não era problema do servidor, porque o que acontece? Como eu estava mandando pela rede, ao menos é a minha teoria disso, como eu estava mandando pela rede e a rede em si estava saturada, eu não testei em um ambiente isoladinho, bonitinho, nem nada assim, sabe? Ela era bem lenta. Para usar um editor de texto, dava, mas ainda assim tu notava um lag, tu digitava uma coisa, dava, sei lá, um segundo, aparecia o texto. Mas eu testei até jogar e não dá. Não, não. Quando tu coloca ali a variável do display, tu pode colocar, por exemplo, que é para acessar o shorg de uma outra máquina. Foi assim que eu fiz. E daí dava um lag bem grande. Funcionavam as coisas, funcionavam. Eu rodei Minecraft e funcionava, ficava, sei lá, eu acho que 2 FPS, 3 FPS, mas ele abria, sabe? Eu usei um editor de texto, ele abriu. Eu usei... Eu rodei o... Ah, esqueci o nome. O MySQL Workbench, ele abriu. Tudo funciona. Só que a percepção é que estava muito lenta. Tu notava que tinha um lagzinho entre as coisas acontecerem. Era irritante. Quando você usa o display, o SSH, ele usa por baixo o protocolo do X. E aí ele manda o frame completo, sem compressão. Então, tu está efetivamente mandando cada um dos frames que você quer exibir pela rede. Mas isso é uma coisa que eu quero testar melhor ainda. Foi uma loucura que me deu um dia de testar e eu testei. Abre? Abre. Não vou dizer que não abre. Só que é frustrante. Mais alguma, pessoal? Quer dizer, eu não sei se eu te respondi a outra pergunta. mais alguém? A gente tem tempo. Não existe pergunta idiota, gente. tu está com uma cara de que quer perguntar. Tu chegou a rodar alguma aplicação muito pesada, tipo Android Studio ou algum editor de vídeo que trava sempre a máquina querendo ou não usar ela, ou HD, memória, ficar escrevendo a sua app toda hora? Cara, eu não sei porque para mim tudo é pesado, mas eu já rodei. É, sério. Por exemplo, eu tenho uma imagem ali, eu não sei se conta para ti, eu tenho uma imagem do OBS, fui eu que fiz, e funciona, funciona bem. Eu gravei a minha tela, gravei a minha webcam, funcionou tudo certinho. A swap da memória, quando enche a memória, disse ali do Chrome, o Docker faz isso para ti ou tu tem que colocar uma área de TMP para poder escrever a sua app? Tio, eu não cheguei a prestar atenção, mas eu acredito que sim, tudo normal. É que assim, tu pensa que Docker, apesar de a gente falar que é virtualização, é uma virtualização de sistema operacional, não é uma máquina virtual, mas é uma virtualização, só que tu tem que pensar que o Docker, para o teu host, ele é um processo, ele vai funcionar igual a qualquer outro processo da tua máquina. Inclusive, quando tu vai pensar como monitorar um container, as pessoas sempre me perguntam como é que tu monitora container, como é que tu monitoraria um processo da tua máquina? É a mesma ideia. Então, se aplica para qualquer ideia em relação a isso. Respondi? Mais alguma? cara, eu vi ali que a maioria dessas imagens está configurada para rodar com o root, como tu falou antes. Chegou a ver, tem uma flag lá que dá para sobrescrever o usuário que vai executar o processo no container, certo? Daí, estava pensando, se tu usou e já, e tipo, que problema que tu teve, se teve algum, porque às vezes a imagem não está bem legal, não está bem configurada, as permissões dentro da imagem, daí pode dar algum problema e por que que tu compartilha só os diretórios do home que a aplicação precisa? Porque, talvez eu estava pensando assim, o que que tu acharia, de eu montar todo o home dentro e usar com o meu usuário para ficar transparente total? Eu já fiz as duas coisas, dependendo do caso, vale a pena. Só que aí, tu perde um pouco do controle, se tu, por exemplo, montar o teu diretório de usuário como o diretório do usuário lá dentro, tu perde um pouco do controle do lixo que a aplicação vai largar, entendeu? Se tu não quer que ela largue alguma coisa e ela vai estar largando porque faz parte do processo dela fazer isso, tu não vai ter esse controle, tu nem vai saber, ela está lá colocando coisa para dentro que não vai se destruir quando o container morrer e tu apagar os volumes, enfim. Agora, sobre rodar com outro, usando ali a flag U, menos U, sim, eu já fiz isso, tem algumas coisas, até agora não tive nenhum problema, eu fiz, por exemplo, para rodar o Unzip, não é uma aplicação gráfica, mas o meu Unzip é um container, assim como o meu TAR. É sério, eu não instalo quase nada na minha máquina, quando eu falo isso, eu falo sério. O que ele sobe, quando eu faço um Unzip ou um TAR, se eu não me engano, ele sobe a imagem do Alpine, que já tem esses dois, e só roda o comando lá dentro. Daí eu uso a flag do menos U, usando o ID, para pegar a minha ID, mesmo que eu use com outro usuário, porque como eu compartilhei esse script que eu montei ali, tem algumas coisas que eu acho que eu tenho que rever, porque provavelmente eu acabei colocando uma coisa que é específica para a minha máquina, mas eu tento ao máximo fazer com que seja reutilizável pelos outros. Então, eu não coloquei lá, tem que ser o usuário, por exemplo, na minha máquina, eu acho que o meu ID é mil, eu não coloco lá ID mil, eu coloco o ID menos U, daí ele puxa o ID de quem estiver rodando. Mais alguma? Douglas estava cheio de perguntas ontem. Obrigado. Tá, então vamos lá. Eu acho muito interessante essa ideia de rodar o sistema com containers, acho que é maneiro porque você pode passar para várias pessoas do seu time e tal, mas a dúvida que eu tenho é como é que você lida com a atualização dos programas que você usa. Então, você pega o Chrome, por exemplo, ou o VSCode, ou o Sublime Text, como é que você lida com isso? Como é que eu lido com as atualizações? Atualização de versão mesmo. Porque se você tem, por exemplo, aquele arquivo gigante teu lá do Compose, com todas elas, eu suponho que você vá atualizando nelas. será que existe uma forma automatizada, alguma forma mais rápida de atualizar? Porque com gerenciador de pacotes você roda, em geral, dois comandos. Um comando para atualizar e outro comando para puxar as novas versões da base de dados de pacotes e outro para atualizar. Mas como é que é isso numa máquina totalmente containerizada? Eu penso bastante sobre essa parte de automatizar. Eu ainda não tive tempo para montar um processo. Eu queria fazer realmente automatizar, sei lá, identificar que teve uma atualização do pacote, ele gerar uma imagem nova. Ainda não parei para fazer. Provavelmente vários aqui já têm a ideia exata de como fazer. Eu ainda não tive. O que eu imagino é o seguinte, você está se referindo a um time em uma empresa. O que eu faria nessa empresa é, automatizando ou não, eu iria montar um repositório de imagens interno. E daí a equipe que é responsável, porque a equipe que vai montar o repositório das imagens que vai ser usado pela empresa, ela tem que fazer muito mais do que só montar um pacote. Ela tem que testar ali ele, tem que ver se funciona com as outras, com a stack da empresa, como é que está as vulnerabilidades, esse tipo de coisa. Então, eles teriam de fazer todo esse processo, manual ou não, e montar essa imagem que vai ficar lá montada, certinho no lugar ali. E, se eu fosse fazer para a empresa, no meu compose, eu não usaria, por exemplo, pode ver que no meu script aqui, tem muita coisa que eu não estou usando o latest. Eu não sei quais que estão, mas tem algumas que não estão. Nesse caso, eu iria usar, porque, bem, a imagem que vai ser a última lá no repositório vai ser indicada pela empresa. seria como eu faria. Não sei se isso responde a sua pergunta. Temos 20 minutos ainda. Podemos encerrar, então, pessoal? Então, tá. Muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa, eu vou botar por aí também. Obrigado. 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 Obrigado.